Olá, seja bem-vindo ao canal aqui é Lifetech, eu sou o Rafael e se seu CorelDRAW ficou essa zona aqui na sua área de trabalho do CorelDRAW, saiba que tem uma função bem simples e um método bem simples para você restaurar ao padrão de fábrica do CorelDRAW. No caso aí, resetar todas as configurações originais do software. Os menus vão vir na forma padrão e você vai conseguir utilizar aí alguma ferramenta, a paleta de cores, o que tiver sumido aí do seu padrão. Para isso é bem simples, basta você fechar o CorelDRAW e aí você vai localizar o ícone dele aqui na sua área de trabalho, vai pressionar e segurar no seu teclado a tecla F8 e vai iniciar o CorelDRAW novamente. Você vai ver que em qualquer versão que você estiver aí do CorelDRAW, seja ela a partir acho que da 2016 para cá, ele vai exibir essa mensagem, tem certeza de que deseja substituir o espaço de trabalho atual pelo padrão de fábrica? Basta você clicar em sim, e aqui se você observar, ele já restaurou aqui todas as configurações do meu CorelDRAW, os menus já foram aqui para a direita, a paleta de cores já está correta, o que estava aqui em cima e embaixo já foi para a direita novamente, e ele está novamente configurado ao padrão de fábrica aqui. Com isso agora então eu vou ficando por aqui, eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você, não saia ainda, tem outros vídeos de CorelDRAW bem interessantes para você aprender mais, se essa dica te ajudou, me dê uma forcinha também se inscrevendo aqui no canal, muito obrigado e até o próximo vídeo, tchau tchau!